Eu vou enrolar mesmo, então... Mas em produtor ou em algum programa, o que que você... Ah, eu acho que dá queimada, né? A gente fala onde foi. Mas foi programa de TV aberta. Sério? Ah, eu sei que na Eliana você fez... Não, não foi na Eliana, não foi na Eliana, não. A Eliana, sabia que ela fez a Eliana? Eu também fiz a Eliana. Eu fiquei até mais, acho que eu fiquei um ano e meio, você ficou seis meses lá, né? Eu fiquei pouco tempo na Eliana. Eu vi você no rola ou enrola. Ele mesmo, ele mesmo. Era muito divertido. Ah, lembro você me contando alguma... Lembro, lembro, lembro. O que que você achou mais legal lá? Ah, é bem legal, assim. Foi a minha primeira experiência com o programa ao vivo e foi... É muito divertido, assim. Eu, pra mim, era um... É um trabalho, né? Tinha muita gente que falava, ah, você tá na Eliana porque você quer um namorado. E tipo... Basicamente você tá lá porque você, né, faz parte do show também. Aquilo ali é um show. Eu acho muito legal a gente fazer esse tipo de programa. Mas não necessariamente significa que se eu fosse procurar um namorado, eu ia pra televisão. Eu tô na televisão porque eu adoro TV, eu adoro o show, eu adoro a brincadeira toda, eu adoro fazer bagunça. É muito legal. Mas é engraçado, né? A cabeça das pessoas. Não, mas você fazia só o Roll and Roll ou você fazia outras coisas lá também? O que me desse, eu fazia. O que deu, eu tô indo atrás. E o que que te deram lá? O que mais te deram lá? Então, eu fiz alguns outros quadros, assim, de brincadeirinha. Fazia cosplay também, às vezes eles chamavam a gente pro cosplay e tal. Pô, eu adoro cosplay, faz muitos anos que eu não faço. É, mas é muito divertido também. Cosplay de que que você gostava de fazer? Eu gostava muito da Valente, da Disney. Não sei se você lembra da princesa Valente. E as coisas voltam, né? Você começou lá atrás com princesa da Disney, né? Você trabalhou. Então, mais ou menos, esse negócio de princesa da Disney, ele foi pura necessidade mesmo. Porque eram, são uns, tipo uns bifês, assim, que eles têm uma autorização da Disney, que eles pedem pra fazer as princesas no aniversário das crianças. É legalizado, né? Aí eu gostava de cantar, eu gostava de fazer festa, gostava de fazer o showzinho lá pra galera. Aí, minha chefe me vestia de princesa, eu ia... Oi, tudo bom? Olá! Ai, que da hora, vamos contar com os passarinhos. E era super divertido, assim. Era uma parada que eu gostava. Podia comer os docinhos da festa? Não pode. Não pode? A princesa não pode comer os docinhos, a menos que algum convidado te... Ofereça. Te ofereça. Aí você pode aceitar. E a criança é um brigadeiro, princesa. É, mas é isso. É porque vai ver que se comesse muito brigadeiro, eu não entrava na roupa, então eles tinham que dar uma segurada. Peraí que eu não entendi. Era... Era... Você ia trabalhar... Festa de criança. E não... E tinha, às vezes, que tinham docinhos muito chiques, como marzipãs. Marzipãs, umas coisas da hora. Tinha? Imagina o Lorde. Eu queria ser a princesa mesmo. Nossa, eu ia... Sem poder pegar os doces, o que ele ia ficar puto. Eu amo marzipãs. Não, eu ia roubar. Não tem como. Robô tá demitido. Acabou. Não, mas você rouba... Você rouba escondido, sei lá. Imagina, tá rolando parabéns, tudo escuro. Aí, tiram a foto, só o flash, assim, todo mundo vê a Cinderela, assim, tá ligado? A Cinderela jogando pra dentro do vestido. Assim, tá ligado? Qual príncipe você gostaria de fazer se você tivesse que trabalhar no evento, Lorde? O príncipe? É, qual que você acha que combina? Príncipe Charles. Não, príncipe de festa. Da Disney. O Prince of Persia. Ah, combina bem a brancura aí. O Prince of Persia num joguinho de 1989. Maravilhoso. É de 89, Prince of Persia? O verdadeiro, 89 ou 90. Que doideira. Nossa, eu peguei muito defasado, então. Era meu Minecraft, né? Era um pixelzão. Você que gosta de games, pô. Era o primeiro, foi o primeiro bonequinho que eles fizeram ter, ele caminhar como um ser humano. Ele caminhava igual a um ser humano. Teve também o Mortal Kombat. Eu acho que, eu não sei se é mais novo ou mais velho.